Você quer aprender a criar imagens como essa? Ou essa? Ou como essa bela moça? Se a resposta for sim, continue até o final do vídeo, porque você vai aprender a criar essas imagens e muito mais utilizando somente o seu computador, sem a internet e sem depender de nenhuma outra empresa ou serviço online. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, como vocês viram aí, a gente vai aprender a criar imagens geradas por inteligência artificial. Eu estou aqui no site Civit.ai, que é o melhor local para você encontrar os recursos e inspirações para você criar imagens feitas por IA utilizando o Stable de Fusion. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não sou especialista em IA, então eu não vou conseguir responder algumas de suas dúvidas. Porém, eu posso ajudar vocês utilizando a minha experiência, porque eu já testei esse programa, já venho testando ele aqui há algumas semanas e eu posso ensinar vocês como instalar e criar essas imagens, que é o que eu vou fazer agora. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês verificassem aí os requisitos. O site que a gente vai utilizar para baixar o programa é o EasyDFusion. Então, o EasyDFusion basicamente é uma forma muito simples de a gente rodar o Stable de Fusion e outros modelos baseados no Stable de Fusion. O site, então, é esse aqui. Eu não vou colocar link nenhum na descrição, porque os sites são muito fáceis de a gente se encontrar, né? Tanto o EasyDFusion quanto o Civit.ai. Eu só vou dar um zoom para facilitar vocês a pegarem o nome. É EasyDFusion. Você pode pesquisar no Google. Em seguida, clica aqui em Download. O EasyDFusion, como eu estava dizendo, ele é simplesmente uma forma de você acessar o Stable de Fusion. Uma forma muito simples, porque a gente só vai baixar aqui e depois rodar o instalador. A interface dele é basicamente essa. Quando a gente inicia ele a primeira vez, ele vem com um prompt sobre um astronauta em cima de um cavalo. E a gente pode clicar aqui em Processar, né? E Criar, Processar Imagem, acho que é assim o botão, que ele vai começar a criar. Porém, para criar, pessoal, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso. É necessário um computador com, no mínimo, no mínimo, para você conseguir usar esse programa. Vai ter gente que vai dizer que você pode usar com menos. Mas eu só recomendo você utilizar se você tiver uma placa RTX, a partir da RTX. RTX 2060, RTX 2070, RTX 3060 e com, no mínimo, 8 GB de memória RAM. Também eu aconselho fortemente você a ter uma internet muito boa, porque cada modelo desses aqui que a gente vai utilizar, por exemplo, esse para gerar essa imagem, ele pesa cerca de 6 GB. E esse site, ele não é muito bem otimizado. Então, demora bastante para você baixar, por isso é necessário ter uma internet de, no mínimo, 500 MB. Ou aproximado disso, para você ter uma qualidade e acabar não passando raiva. Não sei se eu havia dito também, mas é importante você ter um SSD, porque, como vocês viram ali, o modelo, aquele único modelo, pesa 6 GB. Porém, o programa inteiro, quando você vai instalar ele, ele fica com cerca de 25 GB. Então, pessoal, vamos lá para a instalação. Após baixar o programa, você vai executar ele como administrador. Olha só, eu baixei ele aqui na pasta de downloads, então a gente vai clicar aqui com o botão direito e vir aqui em executar como administrador. Esse tutorial, logicamente, está sendo feito no Windows, porém, o programa roda também no Linux e no Mac. Isso aqui que apareceu é interessante. O Windows, ele vai reconhecer esse programa como malicioso, porque ele não possui um fornecedor conhecido. E também, se você estiver utilizando o Edge, assim como eu, quando você for fazer o download dele, ele vai perguntar se você quer manter o arquivo ou se você quer descartar. Você clica em manter, depois você executa assim como eu fiz, e clica aqui em executar assim mesmo. Após isso, ele vai abrir um instalador, que vai perguntar onde você quer instalar o programa. Eu recomendo vocês a instalarem em um SSD. No meu caso aqui, eu tenho dois SSDs, porém, eu deixo um separado somente para jogos e outros programas mais pesados, que é esse disco de games. Eu já estou com o EasyDefusion instalado aqui nessa pasta, como vocês podem ver, já está tudo pronto aqui. Porém, o instalador é muito fácil, olha. Você vai clicando aqui em Next, depois que ele abriu. Clica em I Agree, dizendo que você aceita aqui a licença. Depois, Aceito novamente. E aqui é a parte importante de você escolher o disco SSD para instalar. E olha só quanto de espaço que ele precisa inicialmente. 25 GB. Então, além de você ter um SSD, é importante que você tenha, no mínimo, 25 GB de espaço disponível aí. E aí, você vem aqui em Browse, seleciona o disco que você quer. Por exemplo, se eu quiser instalar em outro disco, eu venho aqui, seleciono ele. Clica em OK. E coloco o nome de uma pasta. Por exemplo, EasyDefusion. Como eu já tenho ele aqui, eu não vou clicar em instalar. Mas eu tenho um vídeo que vai estar rodando aí agora, mostrando como é simples a instalação, só que ela é muito demorada. No meu computador, mesmo com um CPU muito bom, de 12 núcleos e SSD, demorou bastante para instalar. Demorou cerca de 10 minutos. Então, por isso que eu aconselho vocês a utilizarem um SSD. Um HD vai ser impensável você utilizar com esse programa. Voltando aqui, pessoal, após mais de 10 minutos, o programa ainda está instalando, mas já está no final. Ele chegou na parte agora de baixar os modelos que serão utilizados para gerar as imagens. Ele já baixa o modelo aqui por padrão, mas é um modelo simples. Eu vou ensinar para vocês, logo após a gente ver como esse modelo simples funciona, eu vou ensinar a vocês como baixar aqueles modelos que eu mostrei no início do vídeo e como repetir aquelas imagens, ou como criar imagens parecidas. Logo após instalar com sucesso, essa tela vai aparecer para você, já com o Run EasyDefusion 3.0 marcado. Vamos simplesmente clicar aqui em Finish que o programa já vai abrir. A primeira vez que você abrir o programa, ele vai puxar mais alguns arquivos lá do GitHub para verificar se está atualizado. Você pode ver aqui que ele já está fazendo algumas coisas, ele está fazendo algumas cópias. Ele vai instalar aqui o Python e algumas bibliotecas que ele precisa. Então, esse processo, novamente, se você não tiver o SSD, vai demorar muito mais do que o necessário. Aqui no meu já está processando o que ele precisa. Logo após ele fazer todo esse setup, toda essa configuração, ele vai abrir um link aqui. E se eu não me engano, ele já vai abrir também lá no navegador para você conseguir utilizar. Eu vou deixar o gerenciador de tarefas aqui ainda. Mas o mais importante é isso aqui mesmo. E outra coisa, pessoal. Agora que a gente já instalou, a próxima vez para você abrir o programa, é só você clicar duas vezes aqui sobre esse programa aqui. Start Stabled Fusion UI que é um arquivo terminado em .cmd. E tem essa cara aqui no Windows 10. Não sei como ele aparece aí no Windows 11, mas você procura por esse nome aqui. Start Stabled Fusion UI. Você pode também já apagar o instalador que a gente tinha instalado lá para economizar espaço. Então é isso que eu vou fazer aqui. Excluir. Pronto. Voltando aqui ao CMD que abriu, ele já está iniciando e fez aquilo que eu falei para vocês. Já abriu aqui no navegador o que a gente precisa. A primeira vez que você abriu o programa, ele vai iniciar exatamente como está o meu aqui. Desse mesmo jeito. Com esse prompt, como eu havia dito, uma fotografia de um astronauta andando a cavalo. E desse jeito. Se você reparar aqui no topo, do lado direito, ele mostra que o Stabled Fusion está carregando. Então, se eu abrir aqui o CMD do Stabled Fusion, ele deve mostrar que está carregando alguma coisa. Pode acontecer também, pessoal, do programa simplesmente travar e não acontecer nada, ele não conseguir fazer nada do jeito que está aqui no meu. Se isso acontecer, é só você fechar aqui o CMD e abrir de novo. No meu caso aqui, ele está fazendo alguma coisa. Ele está baixando alguns Jasons do site Rugging Face, que é um site que tem vários modelos de IA para a gente utilizar. Mas, por algum motivo, ele não está conseguindo. Creio que seja a minha internet. Mas, igual eu falei para vocês, se esse processo aqui demorar muito, fecha o CMD e abre de novo e aguarda. E pronto, pessoal. Depois de longa espera, ele finalmente carregou aqui. Por algum motivo, ele estava tentando pegar algumas informações lá do Rugging Face, porém, a minha internet deu algum problema aqui que ele não conseguiu. Mas, voltando aqui no Easy de Fusion, agora a gente consegue utilizar o prompt inicial que ele nos deu aqui para a gente entender como que funciona a geração de imagens por IA. Para gerar a nossa primeira imagem, basta a gente clicar em Make Image. Eu vou dar um corte porque esse processo utiliza muito GPU e CPU e já volto. Só que, antes de dar o corte, já vou passar uma dica para vocês. Nessa primeira imagem de vocês, diminuem aqui a resolução. Se eu não me engano, ele vai começar em 1080. Mas, vem aqui no Image Size. Vou dar um zoom aqui. Vem aqui no Image Size e altera para 768 ou menos. Vamos deixar aí 512 para ele gerar essa imagem mais rápido. Pronto, pessoal. Imagem gerada. E foi isso aqui que o Stable de Fusion retornou nesse prompt básico só para a gente entender como ele funciona. Realmente, um astronauta em cima de um cavalo. Agora, vamos ao que interessa. Como baixar os modelos diferentes e criar essas imagens aqui para você postar nas suas redes sociais ou até mesmo criar um modelo falso como essa daqui. Tem outros modelos. Tomem cuidado nesse site aqui porque tem bastante imagem mais 18. Se você clicar aqui, ele vai exibir. Então, toma cuidado aí quem estiver perto de você. Então, vamos lá. A primeira imagem que a gente vai gerar é essa desse quarto aqui para vocês verem como é fácil. Qual é o passo que você tem que fazer a partir do momento que você achou uma imagem aqui e quer repetir e quer fazer igual. Primeiramente, é abrir a imagem como eu fiz aqui. Eu abri essa. Depois, é olhar aqui do lado direito verificar aqui em Resources Used e verificar qual é o modelo que está sendo utilizado. Nesse caso, é o Juggernaut XL. Um modelo bastante utilizado aqui no site. Tem muita gente que usa ele, que faz imagens. É um modelo que gera imagens com bastante qualidade. Eu, inclusive, recomendo. E a gente tem que baixar ele agora. Como que baixa? Você vai clicar nele aqui. Agora, o site vai te levar lá para aquela tela, a tela específica do modelo. Na tela específica do modelo, você consegue ver outras imagens que utilizaram esse modelo. Olha só que legal. A gente consegue criar todas essas imagens aqui se a gente quiser. E também variações dela. A gente pode alterar o prompt para mostrar alguma coisa que a gente queira. Mas, o importante aqui nessa tela é você clicar aqui no botão azul de download. Aqui entra a parte que eu falei de ter a internet boa. Esse site, como eu havia dito, ele é muito lento para você baixar as informações dele, os arquivos dele. E os arquivos são muito grandes. Por exemplo, esse arquivo aqui tem 6 GB, mas tem modelo de mais de 10 GB aqui no site. Então, se você não tiver uma internet boa, você vai acabar passando raio. Com a magia da edição, eu já tenho esse arquivo baixado aqui no meu computador. Ele já está aqui. E eu também já coloquei na pasta correta. E qual que é a pasta correta? Aqui dentro do EasyDefusion, que é a pasta que a gente escolheu instalar, aquela mesma pasta que a gente tem que entrar para executar através desse programa, tem uma pasta chamada Models, que é essa terceira pasta se o seu tiver do mesmo jeito que o meu aqui nessa mesma ordenação. Então, vai ser a terceira pasta, a pasta chamada Models. A gente entra dentro dela e vai ter mais pastas com diferentes objetivos. Como eu havia dito também, eu não sou um especialista em IA, então eu não consigo explicar para vocês o que significa cada um desses. Eu sei que cada um deles serve para alguma coisa diferente. Por exemplo, o LoRa, pelo que eu andei vendo, ele serve para fazer um pós-processamento na imagem. A gente cria uma imagem utilizando o Juggernaut, por exemplo, e depois, utilizando o LoRa, ele consegue colocar alguma coisa a mais na imagem ou modificar ela para ficar do jeito que a gente quer. Mas o que interessa depois que a gente baixou esse modelo aqui, o Juggernaut XL, é você entrar na pasta Models e entrar na pasta StableDFusion, porque esse model é um model baseado no StableDFusion. E olha que ele já está aqui porque eu já tinha colocado. Junto dele, também tem um outro que a gente vai utilizar e o modelo padrão, que é o StableDFusion versão 1.5. Então, assim que você baixar o seu modelo, você verifica se ele é um modelo do StableDFusion. Deixa eu só olhar aqui para vocês aonde que você verifica que é um modelo StableDFusion. Aqui, pessoal, para você saber se ele é um modelo StableDFusion, normalmente eles vão colocar SD aqui antes ou aqui nas configurações, aqui nas tags, ele vai dizer que é StableDFusion. Mas se tiver SD aqui, pode já acreditar que é um StableDFusion. Então, já baixei ele, já coloquei na pasta aqui do StableDFusion. Está aqui ele, o Juggernaut Excel. Após fazer isso, você não precisa fechar o CMD, deixa ele aberto aqui ainda. Volta lá na página do StableDFusion que está aberta. Você agora vai clicar aqui nessas duas setas e nesse ícone de atualizar. E aqui vai aparecer o modelo que você acabou de baixar, o Juggernaut. Se você quiser rodar ele com esse mesmo prompt, você pode. E é inclusive o que eu vou fazer aqui. Eu vou parar a gravação e vou clicar em Make Image e volto assim que a imagem estiver pronta. Ah, pessoal. Logo após você trocar o modelo e clicar em criar a imagem, vai demorar um pouco porque o StableDFusion, o WizardFusion, vai recarregar o modelo que você selecionou. Então, se vocês repararem aqui no log, vai mostrar que ele está carregando o modelo. E esse processo demora um pouco porque o modelo tem 6 GB. Por isso que eu reforço vocês que é necessário utilizar um SSD. Eu vou só esperar aparecer aqui a parte que aparece o Loading Model e aí eu paro a gravação para deixar a GPU trabalhar. pronto, pessoal. Aqui ele está iniciando o processo de gerar a imagem. Ele fez o carregamento da imagem. Eu acho que nem atrapalha eu ficar gravando não. Eu vou continuar gravando aqui durante a criação das imagens porque o que pega mesmo é a demora em carregar o modelo. Mas como ele já carregou e já criou, pronto, está aqui. nem terminou. Eu nem consegui terminar o que eu estava falando e ele já terminou a imagem. Mas olha, utilizando esse novo modelo de Garnet XL ele criou uma imagem muito melhor. E isso porque eu estou também em 512 pixels. Se a gente colocar em uma quantidade de pixels maiores além de demorar mais ele vai precisar de mais memória de vídeo. E aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que fica o uso de memória. Tanto de memória RAM que eu não havia dito também que a gente precisa. a gente precisa de muita memória RAM no meu caso aqui eu tenho 32. E a gente precisa também de uma placa de vídeo com bastante memória de vídeo. Eu tenho 12 aqui. Vou deixar o gerenciador de tarefas aqui de lado porque a próxima imagem que a gente vai gerar que é a daquele quarto lá que é essa daqui a gente vai precisar do prompt e a gente vai conseguir visualizar aqui como que fica o uso de GPU durante a geração de imagem. Então vamos lá. Vamos supor que eu vi essa imagem e eu quero criar uma imagem parecida com ela. Eu venho aqui e copio o prompt com o modelo selecionado de Euggernaut XL está aqui selecionado o modelo coloco o prompt aqui. Volto lá verifico que você tem um negative prompt o que significa isso? É um prompt negativo é uma lista de palavras que a gente não quer que a nossa imagem possua. Nesse caso aqui ele não quer que possua CGI, Unreal, Airbrushed ou uma imagem digital. Ele quer uma imagem bastante realista. Vou copiar esse prompt também e colar aqui. Volto lá e agora eu vou copiar essas configurações. Só que antes de copiar essas configurações eu vou gerar a imagem para vocês verem o tanto que ela vai ficar diferente sem aquelas configurações que ele disse para a gente usar ali. Enquanto isso vamos ver como que fica o uso da GPU 67%. O uso de memória meu que está estável e CPU está quase 50%. Já gerou a imagem e olha só como que ficou. Ficou parecido com aquela quase a mesma ideia porém ele não ficou com a mesma qualidade. E agora entra aquela configuração aqui de baixo o CFG Scale os Steps o Sampler e a SID. A SID não é tão necessária é só se você quiser gerar uma imagem 100% idêntica a essa no nosso caso aqui não precisa dela então vamos pegar o CFG Scale e o Steps então é 2 e 5 então aqui no Gidance Scale é 2 e no Step é 5 e o Sampler é o DPM++ SDE vamos selecionar aqui então no Sampler DPM++ SDE esse daqui o resto eu vou permanecer do jeito que estava e vou clicar agora em gerar a imagem vamos acompanhar aqui o uso novamente enquanto ele está criando a imagem já criou a imagem aqui pronto não ficou uma imagem 100% porque é igual aquilo que eu havia dito a gente não está copiando a CID eu vou copiar a CID agora e vou também copiar essa mesma resolução eu acho deixa eu ver como que é essa resolução aqui se ela for muito grande não tem como como ela é muito grande eu não vou tentar fazer ela porque vai atrapalhar a gravação mas se a gente copiar a CID e colar aqui primeiro você desativa aqui o handle para ele parar de gerar uma CID aleatória cola a CID que você quer e clica em gerar imagem agora ele deve criar uma imagem um pouco mais parecida com aquela não ficou 100% vamos criar eu vou colocar para criar 4 logo então aqui no number of images eu já vou colocar para gerar 4 vamos ver como que ele vai ficar eu fiz besteira na verdade como a gente está repetindo a CID ele vai gerar imagens muito parecidas só que olha só essa daqui essa aqui já ficou um pouco diferente das outras e mais parecida com a que a gente queria copiar olha só eu vou fazer o seguinte aqui na altura eu vou aumentar para 768 e vou gerar mais 4 imagens para ver se fica mais parecida ainda com aquela que a gente quer copiar olha só pessoal uma das imagens já ficaram prontas a qualidade ficou bem melhor está um pouco parecida com aquela mas não está 100% idêntica gerou mais uma aqui também mais ou menos a mesma coisa vamos ver as outras duas gerou mais uma voltando só a última aqui ó essa última aqui já ficou bem mais parecida com essa não ficou 100% mas se eu quisesse uma mais parecida ainda o que que eu faria eu aumentaria aqui a resolução de 512 para 768 e aqui na altura para 1024 que aí ele melhoraria a resolução dessa imagem melhoraria a qualidade mas vamos para a próxima imagem eu vou fechar essa daqui a próxima imagem é dessa moça aqui ele também está usando um modelo Stable de Fusion porém esse é o New Reality XL daquele mesmo modelo a gente clica aqui no modelo clica aqui em download ele também pesa cerca de 6 GB eu já tenho esse modelo aqui que é o New Reality já tenho ele aqui na pasta então o que eu vou fazer é só copiar o prompt dessa vez o prompt não tem um negative prompt o seed é 0 step é 40 vamos colocar isso então aqui não tem negative prompt o seed dele é 0 step 40 vou gerar somente uma imagem CFG scale 5 então vamos colocar aqui no guidance scale 5 outra coisa também pessoal o meu aqui eu coloquei ele para gerar imagem com qualidade 75% como eu estou gravando eu coloquei desse jeito mas se eu não estivesse gravando eu colocaria 95% porque a imagem ficaria muito melhor eu inclusive vou colocar 90% aqui para ficar melhor então vamos lá vou clicar em make image ele vai criar uma imagem eu só não sei se o sampler é o mesmo que ele está usando porque ele não falou aqui qual que é o sampler mas vamos deixar isso aí mesmo só aguardar agora a geração de imagens e pronto pessoal chegou ao fim às vezes o programa fica parado nesse 100% mas é só você olhar como que está aqui no CMD o CMD ainda está em 70% mas só aguardar que vai ser concluído pronto pessoal agora sim chegou no 100% já vi aqui que não ficou 100% perfeito não ficou realista igual àquela e a gente vai tentar descobrir aqui o que foi que ele não ficou realista ah eu já sei aqui pessoal eu esqueci de trocar para o New Reality como eu vou trocar para o New Reality eu vou parar a gravação porque isso demora um pouco e vou clicar para gerar novamente e já volto com a imagem criada e aí é até interessante para a gente comparar como que ficou uma imagem do Juggernaut para o New Reality porque os modelos são destinados a coisas diferentes o New Reality ele quer criar imagens realistas enquanto que o o outro ali o Juggernaut ele quer criar umas coisas mais fantasiosas uns bonecos gigantes então vai aí do seu uso vou parar a gravação e já volto com a imagem pronta voltando aqui pessoal ele acabou de chegar no 100% vamos ver juntos aqui o resultado se ficou bom ou se ficou ruim aí olha só ficou muito melhor do que essa que estava aqui só a mão que a gente pode ver que a qualidade está muito ruim só que ele ficou diferente da outra o que a gente pode fazer para melhorar aqui para acelerar a geração de imagens eu vou colocar a qualidade em 85 vou alterar aqui para gerar 4 imagens na CID eu vou colocar random e acho que seja só isso é interessante também a gente prestar atenção em uma coisa diferentes modelos são treinados com diferentes imagens por exemplo esse aqui ele é treinado com imagens de fotos e aí a gente tem que seguir a recomendação de quem criou o modelo como ele foi criado com imagens de fotografias é interessante a gente utilizar essa proporção de imagem que é uma câmera mesmo widescreen e também olhar aqui o que o criador colocou para a gente utilizar por exemplo aqui ele falou para utilizar o o dpm plus plus sde mais o carras que é o que já está aqui dpm plus plus sde ou utilizar o euler mais o normal vou manter aqui o dpm plus plus steps ele fala para utilizar de 20 até 40 a gente utilizou 40 eu vou colocar 25 para agilizar a geração de imagem cfg entre 3 e 7 o cfg entre 3 e 7 está 5 vou manter ele e eu acho que seja isso upscaler 16 vezes psnr vamos ver se dá para colocar isso aqui é o upscaler é se eu for colocar aqui mas eu não vou fazer nenhum não vou deixar sem nada psnr é eu vou deixar o upscaler desligado e vou colocar aqui para gerar mais 4 imagens vou continuar gravando aqui porque agora como eu diminui a qualidade ele vai fazer um pouco mais rápido aí já está em 8% 12 existem outros modelos aqui no site no Civit AI que são modelos turbo assim como existe o GPT 3.5 turbo existem também modelos stable de fusion turbo o que isso significa são modelos que vão ser menores e vão carregar mais rápidos esse aqui não está demorando tanto está demorando menos de 1 minuto mas é porque a minha imagem também é pequena se fosse uma imagem grande talvez um modelo turbo seria melhor para economizar energia economizar o nosso tempo olha já gerou mais uma aqui as mãos dessa moça estão bem mais definidas está bem mais legal parece eu particularmente achei essa mulher aqui mais bonita mas a ideia da foto permaneceu a mesma vamos ver a próxima imagem agora aqui aconteceu um bug ou não um bug porque como esse modelo foi treinado com fotos existem aquelas fotos que são três fotos divididas assim então ele tentou gerar aquela foto só que saiu um negócio todo bizarro todo bugado essa aqui ficou bem ruim vamos ver a próxima agora como que ficou a próxima já parece que ficou bem melhor do que a primeira vamos ver a outra a outra daqui 50 segundos a gente vai descobrir e logo após a finalização dessa imagem a gente já vai fazer a próxima que é utilizando Lora vou ensinar para vocês como que faz para utilizar o Lora para criar esse tipo de imagem essa outra aqui essa aqui com qualquer pessoa que você quiser basta você vir aqui pesquisar o nome da pessoa e baixar a Lora dela vamos ver como que vai ser a próxima imagem e está pronto aqui pessoal a última imagem o olho ficou meio bugado não ficou tão perfeito mas acontece vamos agora como vamos vamos agora aprender a como criar imagens como essa daqui vamos supor que você está aí de boa lá no e você quer criar o rosto de alguém vamos criar o rosto do Bolsonaro pesquiso aqui Bolsonaro às vezes o site pode dar erro você refaz a sua pesquisa recarrega o site existem atualmente aqui nesse meu caso três modelos para o objetivo que eu quero mas se a gente for olhar alguém mais famoso por exemplo o Trump o Trump o Trump só tem dois modelos aí piorou mas voltando aqui vamos para o Bolsonaro a gente escolhe qual o modelo que agrada mais a gente por exemplo aqui temos esse primeiro que é o Lora XL que ele está usando por base o modelo SDXL como eu não tenho esse modelo aqui eu nem vou baixar ele e ele também não cria imagens muito semelhantes com a realidade essa aqui ficou bastante legal ficou parecido com a realidade mas vamos tentar esse modelo aqui do meio que é o que usa o Stable de Fusion 1.5 que é o modelo padrão que já vem com o Easy de Fusion ele gera imagens bem interessantes vamos utilizar ele mesmo se você reparar aqui um Lora é bem menor do que um modelo nesse caso aqui o Lora tem 36 megas basta você clicar aqui em download e fazer o download eu já fiz o download dele está aqui o Bolsonaro V1 Safe Tensors vou pegar ele aqui e já arrastar lá para a pasta do Models aqui da pasta Models a gente vai arrastar ele para a pasta Lora porque ele é um Lora ele não é um Stable de Fusion já está aqui na pasta Lora a gente vai então escolher uma imagem aqui por exemplo essa voltar lá no Stable de Fusion vou resetar aqui as configurações da imagem vou selecionar o Stable de Fusion 1.5 aqui em Lora agora era para aparecer essa que a gente acabou de colocar como não apareceu a gente clica aqui para atualizar agora seleciona a Lora vamos voltar aqui e ver o que que o criador dessa Lora explica para a gente utilizar ela vamos ver aqui a descrição ele fala que os prompts a gente pode usar palavras como um terno é um color redshirt não sei o que é isso mas aí o que ele diz para a gente criar um um prompt vamos ver se tem algum exemplo aqui ele fala para a gente olhar as imagens de exemplo e aqui embaixo e aqui embaixo fala quais que foram os recursos que ele utilizou para treinar essas imagens utilizou o Lora do Bolsonaro com o 0.85 então aqui vamos alterar para 0.85 para ficar igual ao que ele usou detail at 0.5 a gente não tem essa opção aqui no Easy Diffusion ele deve estar usando outro programa para gerar essa imagem então a gente não tem o detail aqui vamos abrir logo aquela imagem e verificar o prompt o prompt o prompt é esse ele tem o negativo prompt vamos copiar o negativo prompt também ele utilizou o CFG Scale em 3 então vamos botar em 3 aqui steps 10 botar o steps 10 e ele utilizou o DPM++ SD vamos clicar em Make Image e ver o que acontece olha só pessoal a imagem que a gente quis gerar não ficou nada parecido com o que a gente precisava o que eu vou tentar fazer aqui então eu vou trocar aqui o modelo vou botar um Juggernaut mesmo o Juggernaut que cria as imagens melhores vou deixar do jeito que tá aqui mesmo e vou clicar em gerar imagem e já volto e olha só pessoal já ficou um pouco melhor mas continua ruim o que que eu vou fazer então vou criar 4 imagens deixa eu só ver uma coisa aqui o step 10 vou botar o CFG pra 3 e step 12 o CFG já tá 3 né vou melhorar a resolução ao invés de gerar uma imagem quadrada vou gerar uma imagem como se fosse uma câmera e vamos aguardar ver se fica melhor do que essa aqui o pessoal saiu tudo errado aqui ele não conseguiu criar a imagem do jeito que a gente queria eu acho que esse Lora aqui tem alguma configuração a mais que esse usuário aqui não colocou então vamos tá utilizando o outro Lora que é aquele primeiro então vai ser até interessante vai ser até interessante porque eu já baixo ele com vocês aqui e já configuro ele usa o modelo por base o SDXL que é o que a gente já utilizou aqui que a gente já baixou o Juggernaut Excel então vamos lá baixar ele ele é um pouco maior inclusive então eu acho que esse aqui vai funcionar melhor vou baixar ele aqui 200 MB vou abrir aqui já a pasta de Lora pra colocar ele aqui baixou já coloco vamos voltar aqui no EasyDFusion atualizar aqui botar já o Juggernaut Excel botar o Bolsonaro V1 aqui eu vou deixar 05 que é o padrão que utiliza ele não dá nenhuma instrução de uso mas vamos ver esse aqui por exemplo Portrait Bolsonaro V1 vou pegar esse aqui o nome tá errado então tá atrapalhando vamos tirar aqui certo recarregar agora Bolsonaro V1 e aqui processou o prompt ele tem o negative prompt vamos copiar vamos gerar 4 imagens desse jeito aqui depois de gerar as imagens daquele jeito eu vou verificar as configurações e gero com essa mesma configuração e aqui pessoal a primeira imagem já foi gerada e logo aqui a gente já percebe que a qualidade ficou muito melhor do que aquele Lora anterior esse aqui por exemplo a gente consegue ver claramente quem que é nesses outros aqui esse aqui até que dá pra ver quem que é mas pô essas imagens ficam muito bagunçadas não faz sentido nenhum essas imagens já esse Lora aqui é impressionante a qualidade e ficou muito bom bem parecido mesmo a gente poderia colocar esse sujeito em qualquer condição que a gente quisesse vamos colocar por exemplo na praia e vou colocar pra gerar mais 4 imagens enquanto ele gera essa aqui ele vai gerar mais 4 imagens logo após e olha gerou mais uma bem interessante assim que terminar todas as 8 imagens eu volto e a gente encerra o vídeo porque deu pra aprender como utilizar o Lora e como utilizar o Juggernaut como 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 pegar os modelos aqui do Civit AI tem muita coisa interessante até se você for um pouco mais mais 18 aí você pode utilizar por base esses modelos que estão borrados aqui e lembra quando eu falei sobre o modelo turbo aqui tem um modelo turbo ele tem 6 gigas mas por ele ser turbo ele deve ser bem mais rápido tem vários exemplos de imagens aqui muito legais mas é isso não vou deixar link nenhum na descrição porque o YouTube do nada resolve remover o link e me dar strike ele já fez isso uma vez mas o link é civitai.com e o outro é easy diffusion você pode pesquisar no Google que dá certo e olha aí o Bolsonaro na praia vamos ver a próxima imagem e pronto pessoal o Bolsonaro na praia finalizado e finalizamos aqui também o vídeo a gente conseguiu aprender mais ou menos como utilizar o easy diffusion e eu espero que você tenha gostado você pode começar agora uma página no Instagram uma página no Facebook um negócio novo de repente criando imagens tem muita coisa interessante eu vi uma hoje por exemplo essa daqui de pixel você consegue criar pixel arts aqui do stable diffusion olha só que legal esse então dá pra você começar um negócio com arts por inteligência artificial ou você criar uma página de zoeira igual eu fiz aqui nesse caso eu coloquei portrait photo mas você pode colocar a foto do jeito que você quiser existem modelos também pra trocar rosto da imagem você pode colocar o Bolsonaro no rosto de outra pessoa no rosto de uma mulher por exemplo existe também um outro programa chamado conf.ui se eu não me engano e ele permite você a modificar e criar imagens por i-a de forma muito mais precisa ele te dá uma liberdade muito maior pra você dizer o que você não quer na imagem dá pra você criar vários passos vários passos com vários loras diferentes com vários modelos diferentes pra ir processando a imagem várias vezes e alterando ela conforme você deseja tem também como criar vídeos os vídeos aqui da maioria do site é vídeo mais 18 mas tem alguns vídeos interessantes aqui também dá pra criar vídeo por exemplo esse aqui esse outro o resto é mais 18 como vocês estão vendo esse aqui do Darth Vader então o Civ.ai vai ser o seu amigo se você está querendo entrar nesse mundo de gerar imagem por i-a mas infelizmente igual eu falei no início do vídeo você precisa de ter uma máquina muito parruda pra poder criar essas imagens no mais é isso pessoal espero que vocês tenham gostado no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a utilizar uma versão do chat GPT totalmente local sem depender de internet e sem depender da Open.ai você vai conseguir criar seus próprios prompts processar os seus textos sem depender de terceiros obrigado por ter assistido até aqui se você gostou se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos valeu Tchau Tchau Tchau